Fala povo eu sou John John e hoje eu vou bater um papo com vocês é um vídeo bate o papo e antes de mais nada a o vídeo que vocês estão vendo aí ao fundo é de The Elder Scrolls Legends o jogo de cartas da Bethesda com um tema que envolve bastante criaturas e heróis de Skyrim né eu gosto demais desse jogo de cartas dos que eu pude jogar Hearthstone o próprio Gwent da CD Projekt e o The Elder Scrolls Legends da Bethesda ele é o que mais me divertiu eu adoro Hearthstone eu jogo desde o início quando era Beta eu fiquei acho que um ou dois meses antes do jogo lançar acho que foi isso o tempo da Beta só jogando Hearthstone era muito divertido jogava muito o Gwent eu adoro jogar dentro do The Witcher e aí eu também fui experimentar o Gwent a parte também achei muito divertido gostei bastante mas o The Elder Scrolls Legends por alguma razão é o que o meu preferido eu acho que ele fica páreo a páreo ali com Hearthstone mas eu tenho jogado mais o The Elder Scrolls Legends e ele e ele está 100% em português né então também tem essa vantagem então o que que eu fiz na no últimos nos últimos 30 dias aí eu tava de férias eu joguei algumas coisas e comprei algumas que estavam na promoção daquela promoção de verão que teve agora em junho e julho na Steam e na nuvem e joguei também e eu começar a falar sobre o The Final Station eu até fiz um detonado no canal me diverti para caramba foi bem melhor do que eu imaginava que pudesse ser né o jogo não eu não sei exatamente aonde o jogo se passa eu não sei se o jogo se passa aqui no planeta Terra onde ou se é um outro planeta se é uma realidade paralela isso para mim não ficou tão bem explicado ou pelo menos eu não consigo entender eu sei que nós somos todos humanos estamos numa realidade apocalíptica onde a houve uma tentativa se eu não estou enganado de invasão alien e você é um maquinista entre aspas né os heróis do jogo são maquinistas entre aspas porque primeiro você só conhece acho que um ou dois maquinistas você e mais um personagem você mais acho que dois personagens você conversa com os maquinistas através de um computador de bordo dentro do seu trem que é um dos piores trens do jogo é o seu eu nunca vi outro trem além do daquele que a gente usa achei que eu fosse dar upgrade do trem achei que eu pudesse trocar de trem dentro do jogo mas na verdade não você fica com aquele seu trem lá aquela sua locomotiva e você conversa com outros maquinistas no computador de bordo você faz favores você transporta faz favores para personagens transportando tanto cargas valiosas e perigosas como personagens mesmo cargas vivas né os seres ou outros seres humanos e você visita algumas estações cada cada estação tem as suas vantagens e desvantagens existem estações subterrâneas estações em cidades desertas existem estações completamente povoadas em que você pode comprar mantimento etc munição existem estações científicas estações com luz sem luz no topo da montanha geladas enfim e você tem que passar por um número x de estações até chegar na estação final que é o nome do jogo para você descobrir um mistério que envolve toda a história do jogo mas no final das contas o que mais importa é o que é a sua jornada e uma surpresa tudo isso consegue que acontece no final e que eu realmente não esperava por aquilo né e olha recomendo foi muito divertido um jogo bem simples e mecânica bem simples eu comecei a jogá-lo e achei tão interessante visualmente e a proposta da de como foi feito é tudo a trilha sonora é uma mecânica enfim me pegou tanto logo no começo eu tinha jogado acho que uns 10 ou 15 minutos que daí eu resolvi parar eu resetei voltei ao começo novamente e fiz um detonado porque eu achei que eu tinha que postar esse detonado foi realmente muito legal e isso daí foi uma das coisas que eu fiz nas minhas férias e recomendo esse jogo The Final Station tem na Steam não sei se tem na nuvem ele não é tão caro e você pode esperar alguma promoção e tal e e comprar ele tá hoje eu acho que ele tá 28 reais hoje dia 23 de julho ele está 23 24 reais uma coisa não é alguma coisa entre 28 e 30 reais uma coisa assim e um outro jogo que eu tive o prazer de zerar se eu soubesse que ele ia ser tão legal eu tinha feito um detonado dele foi o volume eu tinha eu tenho na verdade três jogos no estilo do volume eu tenho invisible ink o volume e o outro esqueci o nome agora eles têm um estilo parecido mas são propostas diferentes e com mecânicas diferentes e uma história diferente obviamente né o invisible ink inclusive eu não gostei tanto quanto o volume ele não me prendeu tanto quanto o volume tendo inclusive mais conteúdo que o volume o invisible ink tem mais personagens você se envolve com os personagens ele tem muito mais coisa entre aspas para se fazer em termos de upgrade de personagem etc etc do que o próprio volume mas ele não me pegou tanto eu joguei acho que umas 10 missões ou 15 missões no invisible ink e no entanto no volume eu fiz as 100 missões se eu não me engano são 100 missões 100 fases 100 fases e nossa você tem várias formas de passar essas fases resolver os cenários né os 100 cenários e o volume uma das coisas que eu mais gostei no volume foi a simplicidade né ele é muito minimalista você tem uma história eu não acho que é o principal do volume não é o chamativo do volume né não é a história ele tem esse nome justamente porque o som muitas coisas neste jogo volume tem a ver com o som como você vai distrair inimigos neutralizar inimigos e passar né passar desapercebido pelos inimigos você vai se esconder no próprio cenário o interessante é que na medida que você vai evoluindo nas fases elas basicamente cada fase tem uma cor específica ou duas ou três cores no máximo e é uma coisa assim ele me lembrou muito aqueles mapas eu não sei o nome certo não seria mapa né a quando você vai no shopping brincar de laser tag alguma coisa e você tem aqueles obstáculos e você se esconde atrás dos obstáculos e fica tentando quando atingir os seus adversários etc ele me lembrou muito né tanto o laser tag como laser é paintball ele me lembrou demais porque você tem aquela montagem dos do local daquela forma com alguns obstáculos etc você vai se escondendo claro que você não brinca de laser tag nem de paintball contra os adversários mas eu tô dizendo assim o cenário né do volume me lembrou esses locais e você tem alguns poderes que você pode adquirir durante os cenários você pode ir atrás de um poder uma habilidade no cenário e usá-la para avançar para o próximo cenário além de coletar alguns diamantes algumas coisas assim olha muito divertido ele é minimalista ele é bem simples e também não precisa ser mega fã de cyberpunk que o jogo tem um visual um estilo meio cyberpunk você não precisa ser fã de cyberpunk para gostar você não precisa ser muito bom em furtivos de furtividade stealth né ou curtir ou mesmo curtir muito esse estilo para poder jogar e se divertir com o volume ajuda se você já gostar dessas coisas mas mesmo que você não seja um mega fã mas que você queira jogar um bom um bom game de puzzles por assim dizer onde tem um pequeno labirintinho e você tem que se virar para sair desse labirintinho que também lembra muito aquele jogo labirinto né então acho que o volume talvez seja o jogo para você ele é muito legal eu curti pra caramba eu tinha comprado em dia 24 de novembro de 2016 e fui jogar só agora em junho de 2017 e zerei o jogo fiz as 100 fases e você também além dessas 100 fases eu não me lembro se são 100 fases contando já com fases de desafio que são fases construídas e propostas pelos programadores pelos criadores do jogo junto com as que os próprios jogadores podem criar na oficina e o próprio jogo te dá liberdade para que você crie desafios ou se você tem 100 fases da história mais esses desafios específicos e fica aí de recomendação eu zerei esse jogo também na minha nas minhas férias e poxa como foi divertido um outro jogo e esse é carregado de polêmicas que me ocupou eu acho que duas semanas ou uma semana e meia das minhas férias e me divertiu surpreendentemente me divertiu o jogo foi o Mafia 3 e eu tava muito assim com o pé atrás porque logo que eles anunciaram o Mafia 3 né eu tinha acho que tinha uns quatro ou seis meses no máximo que eu tinha zerado o Mafia 2 eu nunca joguei o Mafia 1 eu joguei o Poderoso Chefão e o Poderoso Chefão 2 também foi nossa maravilhoso eu joguei eu zerei duas vezes o Poderoso Chefão 2 de tanto que eu gostei e aí eu resolvi dar uma chance para o Mafia 2 achei muito maneiro ele é diferente do Poderoso Chefão algumas coisas são parecidas outras são diferentes deu uns seis meses depois já tinham anunciado Mafia 3 e eu fiquei muito empolgado porque eu tinha gostado muito do Mafia 2 e tal não comprei na pré-venda nem nada e começaram a sair as críticas e todo mundo começou a falar muito mal do Mafia 3 mas assim foi unanimidade como o jogo era divertido e depois de umas duas horas três horas jogando você já não aguentava mais de tão repetitivo que ele era todo jogo tem um pouco de repetição todo jogo tem um elemento meio repetitivo nele que você tem que acabar fazendo algumas vezes ao longo do jogo todo jogo tem um pouco de repetição só que o Mafia 3 pegou esse elemento da repetição e levou a outro nível ele levou esse elemento da repetição a um nível mais do que profissional porque ele conseguiu ser mais repetitivo do que os jogos repetitivos que eu já joguei e eu agora estou revendo o conceito de repetitivo daquela coisa de ficar fazendo a mesma coisa uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até o fim estou revendo depois de Mafia 3 porque sinceramente acho que todo mundo tem um pouco de problema quando alguma coisa fica muito né aquela mesmice de repetir e fazer as mesmas coisas o tempo todo mas a gente tolera porque faz parte, os seriados acabam se repetindo as histórias e quadrinhos algumas vezes acabam se repetindo também, os filmes tudo acaba meio que se repetindo agora o Mafia 3 só para vocês terem uma ideia teve uma fase, eu nunca vou esquecer isso aconteceu algumas vezes no plural ao longo do jogo teve uma fase que eu tive que ia um galpão que estava entupido de inimigos entupido e eu tive que limpar o galpão eu limpei o galpão recolhi munição, armas novas colete recolhi o dinheiro, etc, etc e fui entregar a missão para um NPC chegando lá, entreguei a missão para um NPC ok, tá, 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 tem aquela conversinha quando eu estou saindo eu vi que aquele NPC tinha mais uma missão para mim que era a missão final daquele território enfim, fui lá falar com o NPC eis que a missão final daquele território era voltar ao mesmo galpão encontrar os mesmos adversários limpar aquele local tudo outra vez e depois retornar ao mesmo NPC e entregar a missão outra vez e isso aconteceu não foi nem duas, nem três, nem quatro foram mais de dez vezes ao longo de todo o jogo o Mafia 3 te obriga a ir do ponto A ao ponto B volta para o ponto A volta para o ponto B volta para o ponto A vai para o ponto C volta para o A vai para o C volta para o A vai para o B vai para o C vai para o D volta para o A vai para o B C D volta para o A e você fica nessa repetição repetição depois de um tempo você fala meu Deus do céu eu só quero passar disso para continuar com a história porque ele meio que te obriga foi uma decisão dos produtores do jogo de fazer dessa forma para te obrigar a consumir todo o conteúdo do jogo e te obrigar a fazer as coisas eu não sei se eles fizeram isso porque eles queriam realmente aproveitar tudo aquilo que eles criaram ou se era por preguiça só sei que isso aconteceu mas o jogo é ruim? não, ele não é ruim não eu não achei eu achei ele muito bom as cutscenes as animações são realmente muito boas o próprio a ambientação se não me engano é Chicago na década de final da década de 60 quando o racismo ainda estava muito forte até hoje o racismo é muito forte nos Estados Unidos mas no final da década de 60 ele era aberto as pessoas usavam termos racistas hoje inclusive podem ser presas por isso mas naquela época era aberto as pessoas falavam não tinham a mesma consciência de hoje então ele choca um pouco e o personagem o Clay o Lincoln Clay que é aquele negão da capa e tal aquele camarada lá com super mal encarado que aparece na capa do jogo segurando uma acho que uma escopeta ele é um personagem muito interessante ele é muito forte e eu achei pelo menos ele é tão interessante visualmente falando você vê ele é imponente aquele soldado que está voltando da guerra do Vietnã para casa e cheio de cicatrizes e etc e alto ele tem aquele corpo de soldado como também ele tem uma uma história muito interessante pelo menos eu achei assim enquanto enquanto eu jogava agora eu vou ter que confessar uma coisa eu ouvi dizer que a melhor parte do Mafia 3 é a história que a história é o ponto alto do jogo eu não consegui prestar atenção na história não porque eu achei ruim mas simplesmente porque a minha mente meu cérebro estava cansado de tanta repetição então quando chegavam as cutscenes eu só queria dar uma relaxada porque eu estava enjoado de ficar fazendo as mesmas coisas aquela repetição então muitas vezes eu nem consegui prestar atenção na história então eu não vou poder avaliar a história embora é o que eu tenha dito todo mundo meio que concordou que o ponto alto do Mafia 3 é a história poxa então você gostou do jogo mesmo sem ter prestado atenção na história então o jogo não deve ser tão ruim pois é eu não achei esse jogo tão ruim tirando esse esse que eu acho que eu não sei se foi um defeito de preguiça um comodismo não sei exatamente porque dessa repetição absurdamente maior que a maioria das vezes tirando esse elemento o jogo é bem divertido sim ele tem alguns bugs eu já tive que em alguns momentos pausar o jogo ir para o menu e deslogar esperar um pouco relogar para que eu pudesse fazer completar uma missão ou alguma coisa as vezes ao longo do jogo o minimapa desaparecia e para que ele reaparecesse só mesmo saindo do jogo e logando novamente as vezes o NPC não aparecia a opção de conversar com o NPC estava marcando no minimapa e naquela mensagem no canto superior da tela que eu tinha que falar com o NPC X para pegar a missão tal ou não sei o que o NPC em questão estava na minha frente na tela e eu simplesmente não consegui interagir com ele tive que deslogar logar de novo locais que eu tinha que ir para roubar uma carga de bebida ou um caminhão etc chegava lá estava a marcação na tela no chão e o carregamento de álcool ou de bebida ou o caminhão que eu tinha que roubar ou a lancha que eu tinha que roubar simplesmente não aparecia estava invisível aí eu tinha que deslogar e logar de novo o único bug que eu não consegui resolver de jeito nenhum foi um de um caminhão era a última missão eu acho que era a última missão de favor que eu tinha para fazer com a uma jamaicana é jamaicana não ela é taitiana eu acho enfim tem uma mulher negra de um país bem pobre que mexe inclusive com bruxaria eu não me lembro se ela é do tai chi se ela é do haiti da jamaica eu não me lembro exatamente de qual local ela é algum país africano mais ao sul da áfrica eu não me lembro agora só sei que ela tinha eu tinha só mais um favor para completar que era roubar um caminhão que ficava na parte do do pântano né do mapa e eu cheguei lá e logando deslogando várias vezes eu não consegui esse caminhão simplesmente foi invisível eu não consegui pegar esse caminhão foi o único bug que eu não consegui resolver com o deslogar e logar mas foi muito divertido foram cinquenta e pouco poucas horas de jogo cinquenta e quase cinquenta e três horas eu zerei e achei bem legal mesmo tem uns carros maneiros para você pilotar no jogo lembrando que como é o final da década de sessenta início da década de setenta vocês não vão ter aqueles poçantes que geralmente o pessoal está acostumado em jogos como GTA ou jogos de corrida mas existem uns carros bem interessantes da época nesse jogo para você pegar e usar nas missões que você tem que fugir da polícia que você tem que atravessar longas distâncias no mapa etc enfim eu recomendo que vocês se deem a oportunidade de jogar Mafia 3 no entanto comprem quando estiver uma ele estiver numa promoção boa como foi o caso conforme o caso eu paguei acho que trinta e cinco nele e nessa promoção de verão que teve agora ele estava trinta ele estava até mais baixo do que eu paguei na última vez tinha tido promoção eu acho que eu comprei esse jogo no final do ano passado na promoção de natal e acho que eu comprei ele na nuvem ele estava trinta e cinco e na Steam como eu disse agora nessa promoção de verão que teve ou de inverno lá no América do Norte lá no Hemisfério Norte ele estava trinta reais então tá aí você pode esperar a próxima promoção e levá-lo ele é bem divertido também joguei Firewatch olha esse jogo foi muito legal eu acho que de todos os que eu joguei nas minhas férias ele foi o que mais mexeu comigo disparado primeiro porque eu nunca tinha tido oportunidade de jogar um jogo desse estilo que fosse tão rico e tão bem feito bem escrito eu não esperava de forma nenhuma que o Firewatch fosse ser uma aventura misturada mistério e aventura gráfica uma história tão rica eu não esperava nada disso pra mim o Firewatch era um jogo meio survival porque eu tinha visto muito pouco dele porque logo que ele foi lançado eu fiquei interessado em jogar mas eu estava com muita vontade de jogar e aí eu comecei a ver a live de um canadense ele é um chinês que mora no Canadá e fala muito bem o inglês comecei a ver a live desse cara e eu achei tão interessante o início do jogo eu peguei eu acho que ele já estava com uns 30 40 minutos que ele estava jogando e aí eu comecei a assistir e eu vi acho que uns 10 minutos da jogatina dele e eu gostei tanto do visual e do estilo do jogo que eu resolvi parar de ver e pensei comigo quando eu comprar eu jogo depois eu vejo a gameplay de outras pessoas então eu sabia muito pouco pra mim como eu disse era um survival você estava no meio de uma eu achei que você estava num avião você caia numa montanha e tinha que tentar sair dessa montanha eu achei que era isso e que de repente podiam ter vida selvagem tentando te ferir sei lá lobo urso sei lá leão da montanha enfim só que ele é muito muito melhor do que isso como eu disse ele é uma aventura eu até no momento achei que era uma aventura gráfica em primeira pessoa e eu sou fanático de aventuras gráficas mas basicamente sem dar muito spoiler você tem um problema familiar logo no início do jogo você tem um problema familiar muito sério e você resolve se isolar um pouco pra ter um pouco de paz pra pensar um pouco sobre aquilo que estava acontecendo na sua vida e você aceita um trabalho temporário como esses guardas florestais num parque muito famoso dos Estados Unidos que é o Yellowstone se eu não estou enganado o jogo se passa no Yellowstone eu acho que é isso no estado de Wyoming será que o Yellowstone é no estado de Wyoming? enfim não sei se é o parque Yellowstone que é um dos mais famosos dos Estados Unidos mas eu sei que é em Wyoming e você está num parque e você é um guarda florestal e aí você vai conversando com os outros guardas florestais mas você nunca vê o rosto do seu personagem tem até um negócio que acontece no final do jogo que eu não vou dizer o que é que foi uma surpresa pra mim eu achei genial tem uma guarda florestal que ela é como se fosse ela é como se fosse o monitoramento de todos os guardas ela é a pessoa que entra em contato com todos os outros guardas e ajuda-os a se movimentar ao longo do parque orienta com informações dentro do mapa pra que você possa usar a bússola dizendo quantos graus ao norte ao leste se você vai pro norte sul pro sudeste muito interessante e tem um mistério que dentro desse parque tem um mistério uma história misteriosa existe um elemento de suspense dentro do jogo e eu me lembro que ele foi absurdamente imersivo porque eu me senti dentro da história e eu tava sentindo aquele suspense e todos os sentimentos que a história propõe pra você sentimento de perda tristeza alegria paixão suspense aquele medo do desconhecido tudo isso funciona muito bem como poucos jogos que eu já vi na minha vida mas eu fiquei tão apaixonado por esse jogo me deu um aperto no coração quando eu vi que ele tava acabando e agora tudo que eu posso fazer é torcer pra que Campo Santo que é o nome da empresa desenvolvedora se eu não tô enganado é Campo Santo faça um novo jogo não sei se uma continuação de Firewatch ou algum novo jogo tão bom quanto esse a estreia dele foi no início do ano passado em fevereiro de 2016 e eu só fui jogar agora no meio de 2017 com essa promoção que teve na Steam e eu comprei esse foi um dos jogos que eu comprei e zerei ele e ele é nossa olha eu recomendo mil vezes esse jogo pra quem ainda não se deu oportunidade não teve oportunidade de conhecer ou não teve curiosidade o suficiente jogue porque ele é muito divertido mesmo divertido não no sentido de ser engraçado ou sei lá dar muito tiro ou explosão ou stealth não, não, não ele é um jogo de exploração ele é uma mistura de aventura gráfica com aventura com simulador de caminhada com rico em história com mistério com, olha é muito, muito bom eu tô evitando falar o máximo que eu posso desse jogo em termos de história porque eu não quero estragar a experiência de ninguém mas apenas se permita pegue esse jogo se permita se envolver com a história como se você estivesse assistindo um filme só que você tá ajudando a criar um pouco as situações a história vai ser a mesma pra todo mundo não tem finais diferentes conhecer e explorar esse parque ser um guarda florestal e descobrir o que diabos está acontecendo nesse parque de Wyoming o que qual é o segredo que há por trás dessa história história de Firewatch recomendo muito jogaço um outro jogo que eu também comprei e joguei nas minhas férias nessa promoção que teve de verão da Steam verão e inverno foi o Abzu eu acho que Abzu é a oportunidade pra poder experimentar o Journey porque Journey é um exclusivo do Playstation e somente quem tem a plataforma da Sony que pode jogar aquele jogo lindíssimo belíssimo que foi o Journey que eu por exemplo queria muito ter jogado e acabei só vendo no Youtube um gameplay dele lindo jogo e o Abzu ele me lembrou muito o Journey nessa questão da jornada de você explorar e você do atmosférico aquela coisa atmosférica eu não estou fazendo a comparação de um jogo com outro no sentido de mecânico de história ou isso aquilo mas é mais a experiência que você tem de um jogo que é atmosférico e relaxante e que você explora uma aventura em que você explora você contempla os locais e vai junto com aquela experiência você vai indo até o final do jogo sem histórias mega complexas sem puzzles difíceis sem desafios de tiro de pulo sem multiplayer apenas uma experiência mesmo de imersão num jogo que tem cenários absurdamente cativantes lindos muito bem criados bem feitos porque basicamente o Abzu você é um mergulhador eu também não vou dar nenhum spoiler tem muito pouca coisa pra você estragar em termos de spoiler em relação ao Abzu como eu disse ele é muito simples não tem lá uma história muito complexa algumas podem até defender que nem história tem aí vocês vão passar por diversos ecossistemas dentro dessa vida marinha e vão encontrar diversos tipos de vida marinha também não só vida vegetal como vida animal e olha é uma localidade mais linda que a outra se eu não me engano são quatro pilares que simbolizam quatro fases ou quatro locais de explorar pra que vocês possam explorar quatro ou cinco eu me lembro que são quatro pilares mas não me lembro se são cinco locais de qualquer forma você vai passar por esses cinco locais esses quatro pilares e no final você vai chegar no ápice em que algumas coisinhas são reveladas a você lindo jogo se você tá afim de dar uma relaxada curtir um jogo despretensioso mas ao mesmo tempo belíssimo imersivo e que te convide a dar uma viajada mesmo eu recomendo o Abzu tá ele tá hoje na Steam acho que 35 alguma coisa perto de 35 reais eu paguei nove reais nele se eu não tô enganado nove e dez reais eu paguei na promoção eu não me lembro se foi na nuvem que eu comprei esse jogo ou se foi direto na Steam não me lembro agora se você tiver muito afim de um jogo diferente você quer dar uma relaxada e que é um jogo bom eu acho que vale a pena você pagar o preço inteiro inclusive tem uma recomendação que é melhor você jogar com controle mas se você não tiver um controle aí eu recomendo que você veja alguma gameplay ou review de alguém que jogou sem o controle para ver se fica muito complicado eu acho que vale a pena você pagar o preço inteiro dele e jogar agora ele é bem curto e dá para você jogar duas, três vezes para tentar pegar todos os achievements todas as conquistas mas se você não tá muito com pressa ou não liga muito para conquistas etc e só quer um jogo que vai te fazer curtir aquele momento um jogo atmosférico então você pode esperar uma promoção provavelmente agora a promoção de natal ele entra novamente com bom desconto e você leva o Abzu porque é realmente lindo 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 aguarda o seu comando e agora eu vou falar rapidinho aqui da minha hype o trem da hype da ansiedade quando você tá ali com aquela esperança de jogos que vão chegar e você tá ansioso para que eles sejam ótimos e você fica naquela expectativa gigante e eu tenho eu quero falar aqui rapidinho de cinco joguinhos falar aqui bem rápido de cinco jogos que eu tô nessa expectativa muito boa porque tem tudo para serem jogos muito bons o primeiro que eu vou falar é Middle Earth Shadow of War que é a continuação do Shadow of Mordor e eu já até comentei algumas vezes que eu não eu não sou muito a favor de você comprar jogos na pré-venda porque muitas vezes você pode ser surpreendido do pior jeito possível vai que o jogo é uma bomba né você tá naquela expectativa naquela esperança de que o jogo seja uma coisa e no final o jogo é outra completamente diferente então aguarde e não não crie muitas expectativas não não compre jogo na pré-venda espere veja as reviews e daí depois você toma essa decisão se você quer ou não comprar o jogo mas eu confesso que algumas vezes dependendo da produtora dependendo do jogo eu até arrisco e vou pra pré-venda e faço a compra na pré-venda e eu fiz a compra na pré-venda de um jogo que eu estou na expectativa que é justamente esse né ele tava com preço bom na nuvem o que eu considero que deveria ser o preço integral né porque eu acho que 100 reais por um jogo é mais do que justo mas hoje em dia os jogos estão 130, 150 200 reais eu não sei que realidade fora da casinha é essa desses produtores de colocarem esses preços não sei se é por causa dos impostos aqui no Brasil mas de qualquer forma o jogo tava por acho que 99 ou 100 reais uma coisa assim eu não me lembro mas acho que talvez acho que tava até um pouquinho mais caro que isso mas como eu vi que o preço não ia ficar mais barato e a não ser que o jogo seja um fracasso completo e ele entra numa promoção custando aí 50, 60 reais lá pra metade do ano que vem eu não acredito que eu pagasse menos do que essa promoção que teve na nuvem deixa eu ver se eu lembro aqui o preço acho que ele tava 120 na nuvem é, eu acho que ele tava 120 e aí eu acabei comprando na pré-venda e vamos ver ele estreia em outubro é o lançamento dele e eu tô realmente muito ansioso porque o Shadow Mordor eu zerei duas vezes uma inclusive pra fazer um detonado aqui no canal tem o Vampir que também tá previsto pra ser lançado esse ano que é um RPG e eu sou absolutamente alucinado por RPGs jogo RPG há muitos anos RPG de livro de mesa de tabuleiro e agora eu tô na onda dos RPGs eletrônicos demorei muito pra ir pros RPGs eletrônicos e comecei a jogar e agora o meu primeiro RPG eletrônico se eu não me engano foi World of Warcraft se eu não tiver enganado eu posso estar esquecendo algum anterior mas o WoW foi o meu primeiro RPG eu sei que ele é um MMO RPG hoje em dia nem é mais RPG hoje em dia é só MMO casual mas de qualquer forma eu adoro e o Vampir tem esse elemento de ação aventura e RPG e como é uma como é que eu digo é uma é um tema que eu gosto pra caramba que é Vampiro Mistério eu não sou muito fã de jogar games jogar games é ótimo eu não sou não sou muito fã de jogos de horror porque eu tenho muito muito medo eu já tenho dificuldade pra ver filme sério de horror quase não vejo mas jogos como você tá ali parece que você fica mais perto os jogos são a forma de entretenimento que você tá muito mais colado com aquilo do que a série o filme só a participação é passiva você só assiste no jogo você ajuda você tá criando ali junto os momentos então eu tenho muito mais dificuldade mas esse Vampiro não sei eu não sei se ele vai ser mais pro lado da aventura da ação do RPG do que do horror de qualquer forma ele tá na minha lista de desejo e eu vou esperar ansiosamente pra ver se esse jogo vai ser o que eu estou achando que ele vai ser ou se ele vai ser um fracasso vamos ver mas tô na expectativa pra que ele seja um jogão o The Last Knight foi acho que a maior surpresa da E3 pra mim pra mim pessoalmente tem a desenvolvedora do Kingdom Classic e o Kingdom New Lands e esse jogo o The Last Knight tem um feeling tem um gráfico estilizado muito parecido com o Kingdom New Lands e eu gostei demais do Kingdom Lands nossa mas eu tenho eu fiquei muito viciado nesse jogo logo que eu comprei e eu tenho 27 horas no Classic no New Lands eu tenho mais 10 e no total eu tenho quase 40 horas de jogo e ele é muito bom tanto o Kingdom Classic quanto o Kingdom New Lands e daí eu vi esse The Last Knight com temática cyberpunk aventura e aqueles elementos que é um pouco de aventura de aventura gráfica com um pouquinho de RPG aquela coisa que você tá num personagem tem aquela história e você se sente como num filme pelo menos foi esse o feeling que eu peguei do The Last Knight e aí eu vi aquilo e aqueles efeitos de luz aquele cenário esses gráficos eu fiquei enlouquecido eu espero pelo menos que seja bom se ele for excelente melhor ainda se ele for bom eu já tô satisfeito e ele tem estreia prevista pra 2018 não diz se é no começo 2018 meio ou final mas a estreia dele tá prevista pra ano que vem e eu tô numa hype aqui numa expectativa grande pra que esse jogo seja muito bom e aproveitando pra falar de cyberpunk e desse visual dele que me lembra muito o próprio Blade Runner né ao assistir o trailer eu ouvi aquele visual e eu fiquei só pensando em Blade Runner no quinto elemento nesses filmes assim que me lembram futurista meio cyberpunk eu queria só contar uma curiosidade aqui de uma matéria de 2014 que foi feita uma entrevista com o diretor do filme da década de 80 o Blade Runner que é o Ridley Scott e a pergunta que foi feita pra ele era se o o Rick Decker Richard Decker acho que é Richard Decker ou Rick Decker que é o personagem do Harrison Ford que é o caçador de androides se ele era um replicante ou não o Ridley Scott é curto e grosso ele era sim um replicante ele era definitivamente um replicante eu achei isso muito legal porque eu não esperava mesmo que ele fosse um replicante pra mim eu assisti ao filme nunca nem levantei essa hipótese mas fica aí só de curiosidade então The Last Night pra 2018 tá aqui na minha lista de desejos e uma expectativa grande criada em cima dele uma outra estreia pra outubro deste ano é o Assassin's Creed Origins que vai se passar no antigo Egito né na época dos faraós etc e como é um local que eu adoro o Egito é uma época que eu adoro dos faraós e eu já joguei alguns jogos com temática de faraó incluindo aquele famoso jogo faraó que você é como é um sim city do Egito por assim dizer né você vai criando fazendo estradinhas você vai administrando tua tua cidade como um faraó e tal eu gosto demais dessa temática quando eu vi que o Assassin's Creed ia ser nessa temática eu fiquei muito empolgado porque o único Assassin's Creed que eu joguei até hoje foi o Black Flag e eu achei muito bom muito bom eu adoro Black Flag não zerei acho que eventualmente eu vou pegá-lo e vou novamente pra zerar e jogar com calma mas eu gostei muito eu joguei bastante Black Flag e agora com esse anúncio do Assassin's Creed Origins eu fiquei bem empolgado e ele é pra agora né outubro de 2017 então a gente vai aguardar aí pra ver se a Ubisoft finalmente parou de tentar ferrar com essa franquia porque lança um todo ano lança um e as vezes tomara que não seja só mais um Assassin's Creed eu acho essa franquia tão boa eu acho um personagem tão interessante as mecânicas do Assassin's Creed são pioneiras então quem sabe venha um jogo pra fazer juiz a uma série que é tão amada por tanta gente tomara que o Assassin's Creed Origem seja muito bom pra finalizar aqui um jogo que vai agora pro final de agosto e que a primeira temporada me deixou muito emocionado pra mim foi uma das melhores aventuras gráficas que eu já tive a oportunidade de jogar foi o Life is Strange que eu recomendo demais pra quem não jogou não teve oportunidade é um puta de um jogo é muito bom e agora vem a entre aspas a temporada 2 que parece que não é bem a temporada 2 vão ser só 3 episódios se eu não estou enganado se eu não estou enganado e vai ser focado não na Max mas na Chloe na Chloe Price que foi a personagem que quase rouba a cena do Life is Strange primeira temporada muitas muitas pessoas inclusive dizem que ela rouba a cena sim que ela é a personagem mais carismática e mais interessante da primeira temporada eu acho que é uma divisão de alguns personagens eu gostei de alguns personagens inclusive de um vilão que eu não vou dizer qual é porque as vezes alguém que está ouvindo aqui não jogou ainda então eu não quero dar spoiler mas eu gostei muito da Chloe e essa história Life is Strange before the storm antes da tempestade que vem a contar antes da Max retornar para a cidadezinha e reencontrar a Chloe etc etc e descobrir que ela tem aqueles poderes lá como no filme Efeito Borboleta vai contar a história de quando a Chloe conheceu a Rachel que é a personagem desaparecida que é um mistério o desaparecimento dela na primeira temporada do jogo então vai contar a história das duas mas eu estou vendo aqui na informação que a desenvolvedor não é a Don't Nod é a Deck Nine de qualquer forma a distribuidora ainda é a Square Enix fiquem de olho para vocês que jogaram a primeira temporada fiquem de olho nessa segunda e vocês que não jogaram eu recomendo demais que joguem a primeira temporada de Life is Strange porque é realmente um jogo muito tocante fala de um tema muito forte que pouca gente sabe falar sobre esse tema com responsabilidade que é o bullying hoje as pessoas usam o termo bullying para qualquer coisa qualquer coisa e bullying é um negócio muito mais sério mas o jogo não é especificamente o Life is Strange de primeira temporada não é especificamente exclusivamente sobre bullying bullying é um dos temas principais do jogo mas não é o tema principal da história ou mesmo de todos os cinco capítulos enfim era isso que eu queria falar com vocês falar sobre os jogos que eu tive a oportunidade de jogar aí nas minhas férias e da expectativa para esses que estão para lançar agora já ainda esse ano com exceção do The Last Night eu já falei né que é que o ano que vem os outros estão aí para chegar já agosto, setembro, outubro já está lançando aí e eu vou finalizar aqui com uma pergunta para você refletir porque eu achei um site aqui maravilhoso com 50 perguntas que vão libertar e mexer com a sua mente então eu quero deixar uma pergunta para você refletir sobre ela você vai pensar sobre o que eu vou te perguntar um pouquinho e não vai tentar dar uma resposta rápida você primeiro vai refletir se sabemos que a vida é finita e curta porque acabamos fazendo tantas coisas que não gostamos e gostamos de tantas coisas que não fazemos e aí pense sobre isso se sabemos que a vida é finita e curta porque acabamos fazendo tantas coisas que não gostamos e gostamos de tantas coisas que não fazemos pare e pense sobre isso e agora um pensamento final aqui mas o destino não é o único culpado nós desperdiçamos nossas oportunidades nós estrangulamos nossos próprios corações uma pena uma pena uma pena é isso um abraço povo e até o próximo vídeo tchau